Sra. Presidente da Assembleia da República, Sra. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O Governo apresentou-se neste debate com um único objetivo, o de não discutir o orçamento do Estado. E percebe-se porquê. O Governo quer esconder dos portugueses os cortes nas reformas e nas pensões de sobrevivência. Os cortes nos salários dos trabalhadores da função pública. Os cortes no rendimento das famílias. Os cortes na educação e os cortes no Serviço Nacional de Saúde. Todos estes cortes somados à manutenção do maior aumento de impostos de que há memória. O Governo tenta fugir às suas responsabilidades. Mas o país sabe que com o orçamento deste Governo, mais 50 mil portugueses irão para o desemprego. Dezenas de milhares de jovens e menos jovens sairão do país. Centenas de milhares de reformados sofrerão um corte de 10% nas suas pensões de reforma. E até as pensões de sobrevivência a partir de 600 euros não escapam à guilhotina deste Governo. Pelo terceiro ano consecutivo, o Governo reduz o rendimento dos portugueses, em particular o dos funcionários públicos e das suas famílias. As famílias portuguesas pagam mais impostos e perdem qualidade e até acesso a serviços públicos essenciais, tais como a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde e a Justiça. E estes são os cortes que se conhecem, porque há ainda cortes que o Governo esconde. O Governo continua a esconder dos portugueses mais 700 milhões de euros. Colocou-os no orçamento, mas não esclarece a sua origem. Recusa-se a explicar onde vai efetuar esses cortes, num claro respeito pelo Parlamento e pelos portugueses, lançando assim mais incerteza e insegurança sobre despedimentos da função pública, mais cortes nas prestações sociais ou mais encerramentos nos serviços públicos. E ao contrário do que o Primeiro-Ministro aqui disse, estes cortes não são inevitáveis. Não tinham que ser assim. Só é assim por opção ideológica deste Governo que transformou convictamente o programa de ajustamento num programa de empobrecimento dos portugueses. E foi esta opção pelo empobrecimento que levou o Governo a ir para além da Troika e a aplicar o dobro da austeridade prevista. O Governo já aplicou 13 mil milhões de euros de austeridade. Repito, o Governo já aplicou 13 mil milhões de euros de austeridade. E quero deixar bem claro, este programa de empobrecimento não tem três assinaturas, tem apenas duas assinaturas, as do PSD e do CDS. Sr. Primeiro-Ministro, o programa de empobrecimento é da exclusiva responsabilidade do seu Governo. E por mais que tente esconder-se e iludir os portugueses, nós não permitiremos que fuja às suas responsabilidades. O seu Governo, o PSD e o CDS são responsáveis por 28 meses de uma receita que provoca dor aos portugueses sem ajustamento sustentável nas contas públicas. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este programa de empobrecimento não constava do programa eleitoral do PSD ou do CDS, mas sempre esteve na cabeça do agora Primeiro-Ministro. O atual Primeiro-Ministro enganou, sem pudor, os portugueses. Para apanhar os votos dos portugueses, o Primeiro-Ministro fez juras de não aumentar impostos, de não cortar salários, de não despedir trabalhadores e jamais cortar retroativamente nas pensões. Apanhou-se no poder e o Primeiro-Ministro rompeu o seu compromisso com os portugueses e deu execução à sua agenda radical de que faz parte do desmantelamento do Estado Social. A refundação do Memorando ou a pretensa reforma do Estado são o disfarce para destruir a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde e a Segurança Social Pública. Reformar não é cortar, excepto para este Governo, para quem reformar não passa de um pretexto para cortar. O objetivo do Governo é, por demais, evidente. Um país pobre, com um Estado mínimo, onde cada português fica entregue à sua sorte. Este orçamento é mais um instrumento dessa estratégia de empobrecimento do país. E aqui está, Sr. Primeiro-Ministro, a razão essencial das nossas divergências. Eu olho para o país e vejo um milhão de desempregados, onde o Primeiro-Ministro vê ajustamento no mercado de trabalho. Eu olho para o país e vejo milhares de portugueses qualificados a caminho da fronteira, onde o Primeiro-Ministro vê uma oportunidade. Eu olho para o país e vejo reformados e idosos, angustiados entre um passado de trabalho e um futuro de incerteza, onde o Primeiro-Ministro vê despesa para cortar. Eu olho para o país e vejo a classe média a ser destruída, onde o Primeiro-Ministro vê portugueses que vivem acima das suas possibilidades. Não admira, por isso, que eu e o Primeiro-Ministro tenhamos avaliações diferentes sobre o Estado do país. Para o Primeiro-Ministro, o país está melhor porque alguns déficits parecem melhorar. Para nós, o país está pior porque os portugueses vivem pior e muitos deles vivem em grande sofrimento e até em grande desespero. Fica assim ainda mais claro que, apesar de ambos defendermos a permanência de Portugal na União Europeia, o respeito dos compromissos internacionais e dos tratados europeus, bem como a consolidação das contas públicas, temos visões e opções ideológicas bem distintas para a saída da crise e para o futuro de Portugal e da Europa. Estas diferenças ideológicas traduzem-se em escolhas muito concretas. Dou dois exemplos muito precisos e distintos. Um na educação e outro no sistema fiscal. Primeiro exemplo. O ensino do inglês no primeiro ciclo do ensino básico. O Governo do PS criou a oferta universal do inglês nos primeiros quatro anos de escolaridade. O atual Governo acabou com a oferta do inglês. Isso significa que algumas escolas públicas lecionam o inglês e outras não. Nas escolas onde o inglês não é lecionado, os alunos das famílias com posses terão acesso ao inglês fora das escolas. Já os alunos das famílias com menos recursos ficarão privados de aprendizagem da língua inglesa. Ou seja... Ou seja, a escola pública, em vez de qualificar os seus alunos e de promover a igualdade de oportunidades, faz pela mão deste Governo precisamente o contrário. A discriminação negativa dos mais pobres, isto é, o aumento das desigualdades sociais no nosso país. O PS tudo fará para que todas as crianças do ensino básico tenham aulas de inglês, independentemente dos rendimentos das suas famílias. Segundo exemplo, política fiscal para as empresas. O Governo apresenta alterações ao Código de IRC. Sem prejuízo do debate que se fará a este propósito, quero falar-vos de uma dessas alterações. A redução de dois pontos percentuais da taxa legal de forma indiscriminada. Esta proposta do Governo beneficia, sobretudo, as grandes empresas. Se a proposta do Governo for aprovada, só as 20 maiores empresas cotadas em Bolsa, deixariam de pagar em impostos mais de 100 milhões de euros. O PS defende a redução de impostos, mas para as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas representam mais de 90% do tecido empresarial português. E empregam mais de 70% dos trabalhadores portugueses. São as que mais dificuldades têm tesouraria e de acesso ao crédito. São as que mais necessitam de apoio, em particular quando o Governo as ameaça com o aumento do pagamento especial por conta de 1.000 para 1.750 euros. Para o PS, a prioridade é apoiar as pequenas e médias empresas e não as grandes empresas. E orientar a política fiscal para a criação de empregos. Deste modo, o PS insiste que a taxa de IRC deve baixar para metade. Ou seja, dos 25% para os 12,5%. Para, pelo menos, os primeiros 12.500 euros de lucro. Senhoras e senhores deputados, Sra. Presidente, os caminhos do PS e do Governo não se cruzam em matéria orçamental. Não obstante, tal como aconteceu em anos anteriores, o PS apresentará propostas de alteração ao orçamento de Estado que permitem aliviar os sacrifícios dos portugueses e estimular a economia e o emprego. Como sempre, as propostas do PS serão acompanhadas da respectiva contrapartida orçamental, não contribuindo em nada para o aumento do déficit. No tempo próprio, o PS apresentará as suas propostas, não constituindo surpresa para ninguém, que delas constarão a redução do IVA da restauração para 13%, bem como a reposição da cláusula de salvaguarda que limita em 75 euros o aumento máximo do IMI. Mas neste momento, quero anunciar mais uma proposta que o PS apresentará em sede de orçamento de apoio ao emprego e às empresas portuguesas. O pagamento das dívidas em atraso do Estado às empresas. Segundo os dados recentes do Ministério das Finanças, o total de pagamentos em atraso é de cerca de 3 mil milhões de euros. 3 mil milhões de euros que são devidos às empresas e fazem falta à economia. O pagamento das dívidas do Estado em atraso é essencial para a tesouraria dessas mesmas empresas, para evitar a destruição de milhares de empregos, para evitar mais falências, recuperar a imagem do Estado como pessoa de bem e normalizar a relação entre as entidades públicas e as empresas. Colocamos à disposição do Governo duas soluções. Ou a nossa proposta de confirming, aprovada no passado mês de junho no Parlamento, mas à qual o Governo não deu execução, ou o apoio do PS para que os 3 mil milhões de euros que o Governo recebeu e tem depositados sejam utilizados num programa de pagamento de dívidas. O nosso país recebeu, como é sabido, 12 mil milhões de euros para a capitalização da Banca, mas há cerca de 5 mil milhões que não foram utilizados e responsáveis europeus já admitiram que essa verba pode servir para financiamento do Estado. Esta proposta do PS não aumenta a despesa pública, uma vez que já foi realizada e contabilizada. Não aumenta a dívida, porque também já foi contabilizada. O importante é que esta dívida seja paga às empresas e que no dia 2 de janeiro, por uma das duas vias que aqui apresentámos, o Estado cumpra o seu dever. Pague às empresas o dinheiro que lhe é devido, injetando assim cerca de 3 mil milhões de euros nas empresas, na economia, orientada à preservação do emprego e à criação de postos de trabalho. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, todas estas propostas visam uma prioridade, a criação de emprego e a dinamização da nossa economia. Uma dinamização baseada numa correta aplicação dos fundos comunitários, tendo por foco a coesão e a competitividade, e de uma política de rendimentos de médio prazo, definida em concertação social e que constitua um alicerce forte para a recuperação nacional e para a afirmação de um projeto de desenvolvimento justo, moderno e sustentável. Vivemos tempos de desafio. Hoje, mais do que nunca, o país precisa de uma visão exigente, mas mobilizadora. Agora, este debate tornou clara a existência de duas visões distintas para Portugal. A democracia só ganha com a existência de alternativas. Diz-se. Aplausos. 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 Aplausos.